Hoje me peguei pensando no que aconteceu Será que ela está chorando tanto quanto eu Por motivos tão banais, uma simples discussão Sob efeito de uma taça de vinho, ela saiu por esse portão No vazio desta solidão, fiquei olhando o quarto bagunçado Até o meu cachorro Bob ficou tão calado Oh Bob, será que ela volta? Eu quero ouvir o seu latido ao ver ela entrar De novo por essa porta Oh Bob, agora só ficou nós três Eu gostei o violão ouvindo essa canção Oh Bob Hoje me peguei pensando no que aconteceu Será que ela está chorando tanto quanto eu Por motivos tão banais, uma simples discussão Sob efeito de uma taça de vinho, ela saiu por esse portão No vazio desta solidão, fiquei olhando o quarto bagunçado Até o meu cachorro Bob ficou tão calado Oh Bob, será que ela volta? Eu quero ouvir o seu latido ao ver ela entrar De novo por essa porta Oh Bob, agora só ficou nós três Oh Bob, agora só ficou nós três Eu gostei o violão ouvindo essa canção Oh Bob Oh Bob, será que ela volta? Oh Bob Eu quero ouvir o seu latido ao ver ela entrar De novo por essa porta Oh Bob Oh Bob, agora só ficou nós três Eu gostei o violão ouvindo essa canção Oh Bob 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 Oh God Obrigado.